Curtir a vida, viajar, comprar um micro Ter mais horas de lazer, ir ao cinema Promoção Ourocar, é pra você Muitos prêmios pro seu sonho acontecer Participe da Promoção Ourocar A cada 100 reais em compras você concorre a prêmios De mil, cem mil e um milhão de reais Promoção Ourocar, é pra você Inscreva-se no site do bebê Banco do Brasil, faz diferença ter um Ourocar todo seu Ourocar, é pra você